Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Cai o som do gravo estourado dos paredões Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Tasciso do Acordeon Alô, Elite Cedez Lucas Braga Até radar Lula Che messa Chek Cheek Cheerno Chega Cheg Chega Obrigado.